É galera, estamos aqui no hotel 5 estrelas de Santa Rita do Grão, e para ficarmos sem gastar um real, conseguimos esse maravilhoso lugar, que está precisando de uma reforma, mas colocamos aqui uma rede para fazer um lençol, me induva de mim igual um cachorro no chão, com seu famoso Therm-Rest, um belo colchão de ar super compacto, que com 7 baforadas você está pronto para usar, vamos dar uma volta pelo recinto aqui, vocês vão conhecer melhor sobre o que estou falando, não é filme de terror, aqui a gente guardou nossa bicicleta lá dentro, e quando a gente chegou aqui, o menino entrou junto com a mulher aqui, o menino aqui meio problemático, ela falou que ele mexe nas coisas, então deixamos essa coisa aqui atrás da porta como um alarme, se ele tentar abrir essa porta vai cair, isso a gente vai ouvir, olha aí que bacana, aqui um banheiro da suíte presidencial, e não para de pingar, aqui uma grande amiga, senhora Baratio diz, claro, aqui um banheiro também, todos adoram a barata, sim, esse é nosso companheiro, nosso vizinho, mas nós tomamos banho, somos limpinhos, e aqui a entrada da nossa pousada, Santa Rita do Durão, tem mais de 300 anos, e é praticamente uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, totalmente esquecidos, e é isso aí, conhecer a Ana Rita do Durão, pode ser preciso ou não.